Fala galerinha do YouTube Lides Pardas de volta no Comisalive E aí meninas, de boas hoje? Não, não, não que me mataram, é a décima terceira vez que me matam hoje, tá? Vou fazer um protesto Você vai fazer um protesto? Ó, ó, décima quarta Quem tirou a terra podia colocar, por favor? Olha que malha educada, por favor É Né? Não serviu Era uma terra, mas tudo bem Servi, né? Né? É O que a gente vai fazer hoje? Gente, como vocês viram no último episódio Que nós tivemos aqui um garoto muito mal criado, né? Né, seu Paulo? É, Jorge Né, seu Paulo? Oi, tudo bem com você? Comigo está tudo bem Tudo bem Ah, você não estava Então, a gente descobriu que uma certa pessoa andava aprontando umas macumbas aqui no servidor, né? Ele, quem decidiu nada Ainda não O povo decidiu O povo não decidiu A voz de povo é a voz de Deus A voz do povo é a voz de Deus E você é o culpado, segundo eles Exatamente, todo mundo me ama Você é o culpado Ladrão Você é o culpado Ladrão, ladrãozinho Para de me matar Seus negócios E ainda por cima você queria matar a mulher lá, inocentemente A gente aqui não matou Inocente? Inocente sim Inocente sim Vocês não conseguiram Sabe por quê? Ah Porque Jesus humilha Satanás, tá? A gente sinto muito Ainda está o caixão aqui, está no negócio Então, eu resolvi que eu acho que esse menino, ele está faltando, é uma coisa para ele, viu? O quê, ó? Eu nem pensei em coisa boa quando você falou isso Nossa, Lorde Eu acho que ele está precisando casar Ah Eu já fiz duas vezes, mas é uma inspiração Casar com quem? Vou casar com a mulher que eu queria matar É uma inspiração Então, a gente, a gente, virgula eu Hoje a gente vai fazer uma brincadeira com ele Ele vai ter que sair do servidor agora Ele não vai poder ficar Muito bem, já saiu E a gente vai escolher cada um Uma futura esposa para ele E ele vai fazer uma brincadeira para escolher a mulher com quem ele vai casar Como é que a gente vai fazer isso, hein, gente? Oh, Lorde, vem cá Falou, vai arrumar um esposo aí O George falou Vamos fazer aqui Aqui no meio da gente O que vocês acham? O que é, pinguim? Aqui no meio da... Não, sério O que é, cara? Não sei o que isso que é, velho Oh, May Você tem pedra? Tem alguma coisa que a gente possa usar? Madeira? Eu tenho madeira 48 madeiras Oh, vamos fazer assim, ó Tipo uns curralzinhos Eu tenho dessa aqui, ó Fazer assim, ó Ixi, um monte de animal Não deixava Eu não gosto desses trovões Ainda bem que eu não tô um Eu vou pegar mais essa pedra Peraí, aqui acho que é assim Assim, ó Uns curralzinhos assim Aí aqui dentro a gente coloca Fechado, né? Óbvio, né? A respectiva candidata A futura esposa do Paulo Isso, bota os quadradinhos Já vi que vão trazer galinha, porco, vaca Eu vou trazer o Lorde Essa ideia é minha Posso xingar você porque, né? E você vai ter que escolher Vai por eliminação Eu elimino essa Aí no final a que sobrar Vai ser a que você vai casar Ok Ai, meu Deus do céu, viu? Mas vai ser as escutas A ideia do Lorde é minha, Jorge Fala sério Deixa pelo menos as pernas Mostrando, sei lá É pra trazer um? Sim, cada um traga Uma candidata pra ele Ah, eu vou trazer uma coisa tão bonita Eu vou trazer de onde? De onde você quiser Da vila, né? Sei lá, de onde você quiser Aí lá vai ele Mas no... Quantos coisinhos você vai... No mod tem... No mod tem um... Um jumentinho Gente... Gente, tem que botar a porta aqui, ó Como é que vocês estão fazendo? Sem porta, esse negócio Alguém já trancou o Lorde Teve gente que me falou Que a pessoa não cabia aqui, não Mas tá pouco É pra trazer mais Cada um tem que trazer um Então tem que fazer quantas coisinhas desse? Tipo, quantas pessoas tem? Tem oito? Tem sete agora Não, oito A Lady vai também Então, tem que fazer mais Como é que a gente faz mais? São sete, mei Não são oito, não Ah, já sei Não, mas a Lady não vai fazer? Eu vou também, claro Sete com a Lady Claro, claro, tio Era oito Era oito No... Sem contar a Lady O Paulo saiu Então a Lady... E o Tiago também Ah, o Tiago não tá aqui Não, mas é sete, meu Ah, não É oito É oito É porque oito não contava com a Lady Exato É, mas o Tiago saiu É, então Ah, o Tiago saiu, então É, é sete Ah, urrr Palmas pra mim, cadê? Desculpas Cadê? Ninguém? Ah, se ficar alternando Põe uma área de madeira E uma de... Ah, bagunçado mesmo Depois a gente vai quebrar isso aqui Não, porque aí depois Pra saber onde tem uma Vai ser difícil Vai ser complicado Vejo todo mundo lá procurar, ó Não, o meu já é o Lorde Eu tô até assim mentalizando Não, não, não Eu pentei no Lorde primeiro Não, aqui não Já tinha falado Sassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassass Como é que você sabe ser casado nesse negócio aqui, pelo amor de Deus? É só clicar no nome, você vai saber casada com fulano e fulano. Então ninguém aqui é casado, a rígua? Não, a gente só tinha um casal, mas eu não sei se eles morreram. Não, estão casados, sim, tem um casal. Ô Leite, quer aquela madeira lisa? O tigelo de pedra eu tenho aqui. Só tinha um casal aqui. Tá ficando meio bagunçado essas coisas. Hã? Tem uma nossa. Essas famílias aqui, essas famílias aqui. Ah, madeira eu tenho. Nenhum é casado? Não. Parece que é da última casa lá que eles são casados. Eu tô trazendo Jesus. Oi? É, isso mesmo. Já tem quantos? Já dá o suficiente? Três... Só teu, desculpa, mentira. Seis, falta um ainda, né? É. Ô Leite, aqui ó Leite. Não. É só fechar aqui ó. Já trouxe o meu. Tem seco agora. Ah, é. Pronto, tá bom. Pronto, tá bom. Olá? Já tô levando o meu aí. Já trouxe o meu já. Ok, né? Então bota o teu aí. Tá aqui, João. Tá aqui, João. Eu vou esperar vocês escolherem, pra depois eu escolher o meu. Ah, eu tava... Eu tô trazendo, eu tô trazendo o meu aqui. O meu, o meu acho que... Esse aqui pode Leite. Esse aqui pode Leite. Ah. Esse aqui pode Leite. Ai Leite. Esse aqui pode? Leite? Ô Leite! Pode utilizar, velho. O quê? Ele tá de olho branco. O quê? Hã? O quê? Tá não, Leite. Pra mim ele tá de olho branco. Ele tá de olho branco. Ele tá de olho branco. Tá não, pra mim ele tá normal. Ele trouxe o padre, o padre tá de olho branco. Ah. Pra mim ele tá normal. Pra mim ele tá normal. Pra mim ele tá normal. Ô Play, você tá vendo também? Tô. Ali com o Lorde. Tá, o Lorde agora tá indo embora. Então, ele não queria matar a... A mulher? Convindo. E depois vocês falaram que eu que tava errado. Não, 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 não. Credo, Lorde. Tá dizendo pra mim? Eu não tô falando nada. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver. Não. Ai, credo, Lorde. Dá medo. Ó, já trouxe o Jesus aqui. Ele tá te seguindo. Tu tirou ele da cadeia? Para. Tira da cadeia. Ele tava lá fora. Hã? Ele tava lá fora? Hã? Como assim? Ele tava na cadeia. Ele tava na cadeia. Ele tava preso. Não, vem cá. Eu vou te mostrar onde ele tá. Vem cá, gente. Vem cá. Eu não vou, não. Vem cá. Eu vou até mostrar a casa. Era na família alguma coisa. Deixa eu ver. Eu sei que era a segunda casa da esquerda pra direita. Eu vou lá. Não, peraí. Eu vou certificar. Eu vou me certificar lá. Se ele tá lá na cadeia. Se ele tá lá na cadeia. Era na cadeia. Porque ele tava lá fora. Na segunda casa da esquerda pra direita, ó. Foi na família... Fel... Fildman. Fildman. Ai, o sobrenome daquela pessoa ali. Ele tava aqui, ó. Ele tava aqui, ó. Ele veio... Ele tava aqui e veio pra cá também, ó. E por que que esse capiroto tá de olho branco? Porque ele é um padre. Sei lá, ele é capiroto. Porque ele é padre. Ai, gente. Outro trovão. É pra botar ele na cadeia? É pra botar ele na cadeia? Leva lá, Lott. Leva lá. Esse daí é outro. Esse daí é outro. Aquele da cadeia tá aqui. Cadê? Tá se multiplicando, esse cara? Tem um carinha na cadeia aqui. Só que o cabelo dele é de outra cor. O cabelo dele aí é que cor. Agora ferrou mesmo. Ó, ele tem até barbo daqui. É outro. Ah, ele tem barro de dente. Barro também. Ai, creme. Não, só a cor do cabelo dele. Eu posso matar ele? Mata esses dois. É a mesma coisa, ó. É a mesma coisa, ó. Esse cara tá se multiplicando, meu Deus do céu. Eita. Mata esse demônio. E o daqui também tá com o olho branco também. Peraí, peraí, peraí. Também tá normal. Bota esse daí aí dentro também. Pelo amor de Deus. Ou então leva ele pra casar com o pau. Oi, não. Oi. Os dois estão jogando. Eu tô jogando. Era pra ser um episódio normal. Era, né? De casamento, né? Tem que pôr ele pra ficar, senão ele vai teleportar. Eu botei, eu botei. Eu botei ele pra Stop. Stop follow, não. É que quando eu vi ele tava... Só tem ele de olho branco. Então pausa ele, pausa ele, pausa ele. Esse bicho é do capirota, ele tá se reproduzindo sozinho. Você não tá me ouvindo de olho branco hoje? Eu nem preste atenção. E por que que eu e o player a gente tá vendo de olho branco? É. Porque vocês são médium. Vocês veem a alma, meu? É. Eu sou o Chico Xavier. Chico Xavier. Eu sou. Tá, vamos lá. Ah, meu Deus. Tem uma padre agora aqui no meio da... Até desconjuntou. Desconjuntou aqui. Olha quem eu achei. A tua filha. Leva ela lá pra casar com o Paulo. Eu não queria dizer nada não, mas ela tem corações comigo, né? Quer dizer, 120 pra ver. Olha, viu? Eu vou dar diamante, diamante. Diamante, bloco de ferro. Tudo giz, tudo giz. Mas essa era boi. Eu dava trilha. Tá, ok. Aqui é o do player. Bora a gente arranjar os... Calma, 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 calma. Eu tô tentando fazer ela entrar. Fazer ela entrar. Ixi. Por que tem dois aqui, Leide? Por que tem dois quartos aqui nesse canto aqui, Leide? Que é esse aqui. O pessoal só tá trazendo. Leide, já tem cabaré? Ah, o meu a gente tem que fazer ainda. Ah, o meu é fácil dele cuidar. Como é que bota aqui? Eu tenho que... Eu tenho que te tacar... A Leide fechou a porta. Leide. Abre a porta. O meu é fácil dele cuidar, ó. Boa. Eu vou buscar... Eu vou buscar um também. Pera aí. Sério, gente. Você vai desperdiçar uma linha tão bonita. Ó, ó, Leide, aqui. Ó, o meu aqui, Leide. Ó, cadê? Ó. Ó. Cadê? Vixe, Maria. Eu vi o que você trouxe, Lorn. A minha oferta ali, ó. Cadê o teu, Lorn? Esse aqui? É. Ó, Leide. Leide. O meu aqui, ó. Ele não souber cuidar. Né? Ele é broto, ele é broto. Sabe com quem ele poderia casar? Tu vai botar a tua filha, Egito? Mano, quem foi que botar essa oferta aqui também, mano? Na moral. Fui eu. Gente, vocês estão fazendo o quê? Aham? Não, eu tô procurando. Não, não. Não, não. Não, não. Três ofertas legal. Três ofertas legal. O Gis também colaborou, Gis. Qual? Ai, como é que é? Ô, Emanuel. Agora também. Eu preciso de... Pera aí. Emanuel botou o que... Sabe com o que eu acho que... Ô, Gis, o que é isso aí? É a fia. Ah, tu não vai botar ela não, né? Pelo amor de Deus. Não, não é a fia. Fá lá dentro, já. Deixa eu pegar o licor. Pera aí. Pera aí. Ô, tá difícil, hein? De ele ficar fugida. Ah, nossa. Tive uma ideia melhor agora, mas eu não vou... Colocar esse tipo um, dois, três, quatro, cinco e ele ficar de costas assim e ele escolher o número. Sim, tem que botar o número ainda. Ficar de costas é G demais. Vai que, sei lá, eu pego um, sei lá, um zumbi. Depois eu arrumo aqui. O zumbi seria uma coisa interessante, deixa eu botar aqui. Ele tem que ser um zumbi por dia, né? Porque ele morre. Não, é só você pegar dele. É, bota um zumbi de armadura. Armadura não pega fogo. Se bem que você quer que ele pegue fogo, né? Pra ele te encostar na parede e te chamar devagar. Eita porra, que... Tem gente de dois anos assistindo isso. Gente, que absurdo. Parece que em aula de ciência, em nível de ciência, não tem um negócio lá desenhado bem... Eita, eita. Eita, aqui vai caber? Ô, leiseira, amei. Ah, faltou um. Pode tirar qualquer coisa. Ela botou o que aqui? Ela tinha botado uma flor. Ah, foi mal. Não, tudo bem. Ah, você tá me suando que você concorda. Não entra não, é gorda. É gorda, leise. Tem que quebrar. Essa mulher tá gorda. Quebra aí, gente. Empurra a mulher aí. Peraí, peraí. Quebra aí do lado, leise. Quebra aí. Nossa, essa mulher comeu biscoito demais. Né, Leide? No caso da Leide, é coxinha, gente. Isso, isso. Vai, vai. Fecha aí, fecha aí. Pronto. Fecha. Pronto, não vai sair não, minha. Olha, sai, olha. Agora ela sai, ela não queria entrar mais lá. A carinha dela de fora, tipo, Oi, gente. Vou casar com o pau, viu? E agora? Que foi eu sair daqui? Tem mais pau. 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 Rapaz, essa... Essa... Por que que eu dei esse pau em parar na igreja? Eita. Eita. Não, sério. Meu pau é na praça. Eu vim parar na igreja do lado desse caixão. Não, ele spaw é todo mundo. Eita. Eita. Espera aí, barra e spawn. Tem um caixão aí. What the fuck, Leide? Não, isso aqui não é um caixão. O que que é isso aqui? É um caixão. É um baú. É um baú. É um baú. É um caixão. E por que que o spaw tá aqui na igreja? Então, quem foi que salvou o spaw aqui na igreja? Então, eu não posso... Que medo, gente. Ai. Oxe, que sem. O único que veio pra igreja foi o Paulo, hein? Mas eu não tenho OP. Desculpa. Só lamento. Suas spaw não me atingem. Recalque não bate, que desculpa. Hehehehe. Meu Deus. Manuel. Por isso que eu trouxe Jesus pra você. Eu fiquei tomando um pouco de Jesus, né? Eu sei. Essa tua filha é tão bonita, viu gente? Tá falando multado. Obrigado. Muito bonita. Imagina uma pessoa que tem sempre que vocês caracerem com ela. Ah. Né? É que nunca teve a atitude de pegar e... E, né? Você lembra de ter uma... Sim. Uma planilha? Não. Bom. Ah, é que eu tô... Tava com uma ideia de um aqui, mas... Vem, coloca uma coisa lá. Bom, galera. Então é isso aí. Esse episódio vai ficar por aqui. Se você quiser saber o que vai acontecer. Ah, são dois episódios. A gente vai gravar o próximo. Vamos. Vamos gravar o próximo. Que agora são dois por semana. Caramba. Fique ligado, galera. Esse daqui sai no domingo. Na quarta-feira. Eu não sei que dia que eu botei. Se foi na terça ou na quarta. Bom, mas no próximo episódio... É... Até aí. Acompanhe. Eu acho que é quarta-feira. Eu acho. Eu acho. Olha a meia ali falando. Olha a meia ali falando ali. É, não fala não, hein. Tá. Fala. Mas eu não tô conseguindo achar. Vai dar tempo de achar. Isso tá uma zoeira, Eterna. Eu tô até com medo. Vou comprar também. Vamos comprar. Vamos comprar todo mundo. Então, é isso aí, galera. Valeu. E acompanhe no próximo episódio a continuação aqui desse casamento. E a gente vai fazer o casamento da igreja, viu? Até a próxima. Até a próxima, galera. Valeu. Obrigada, meninos. De nada. E fui! Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.